Deus está lhe dizendo hoje, meu querido filho, a sua energia positiva é muito especial, nem todo mundo ao seu redor merece ter acesso a essa energia, nem todo mundo merece estar cercado por sua alta vibração, muitos podem te invejar e nem todo mundo merece se beneficiar emocional e mentalmente disso, guarde a sua energia de alta vibração somente para aqueles que genuinamente se importam com a sua evolução, compartilhe sua alta vibração apenas com aqueles que realmente querem a sua evolução, sua alma meu filho, é dourada, sua alma é iluminada, não muitos como você foram criados, você é uma joia rara e uma joia tão rara está destinada a atrair todos os tipos de pessoas, cabe a você decidir o quão perto cada pessoa pode chegar, não há como dizer para onde o universo o levará a seguir, mas você sabe que o levará longe, você conquistará muitas coisas ainda, uma alma como a sua foi feita para ir longe e alcançar o inimaginável. Tudo bem se você não percebeu até agora que você é um diamante, uma joia rara, e não se espante com a pressão que alguns problemas podem trazer, quanto mais pressão uma joia sofre, mais deslumbrante você se torna. Agora lembre-se bem destas palavras a seguir. Muitas das nossas maiores vitórias não são reconhecidas pelos próximos. Você não vai ganhar medalha e nem troféu de honra, e nem ao menos um parabéns, mas saiba que às vezes ser seu próprio herói significa reconhecer as vitórias que ninguém vê. Por isso meu filho não se preocupe, há apenas você, bata palmas para si mesmo e cultive sempre sua energia de alta vibração. Essa energia e vibração alta vão te levar cada vez a mais conquistas e patamares maiores. Se você crê nestas palavras de bênçãos para a sua vida, confirme e escreva nos comentários. Eu creio, eu sou merecedor, eu recebo e sou grato por tudo que a vida está enviando de bom para mim. Assim está feito, em nome de Jesus. Amém. Amém.